Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Composição no pio, a parte paredão Do caminhão posti, pessoa Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo no forró, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Eu chego logo na avenida, eu vejo logo as meninas Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo na avenida, eu vejo logo na avenida, eu vejo logo as meninas Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, essa arrepia todinha Que a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, essa arrepia todinha Que a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez que eu se estiprudo Ele te falta com respeito e não dá atenção E marca logo que vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, essa arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, essa arrepia todinha Que a gente faz amor É, desça o crédito Bora ajuda bandeira Calma, mandou É, canha minha patroa forte É, não vem do amistar É, ó cara Óbvio É, R vidros É, Tivancel de Iguatu Ô meu parceiro povo de Fortaleza Tivancel de Iguatu É, e vai fute Ó, piscina pra tudo, de jeito Bora, Ronaldo, Parana do Iguatu Sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega e também chama as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, botei o lagadão Só pra dar o clima E as novinha vai no chão, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bota a mão, bota a mão É suí que chama, menino Forró, forró largada ao vivo Aldenocidense, é do Nisse que chama Junto o Danão de Maraguá Do Nisse Sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega e também chama as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, olha ali que meu paredão Aumentei o volume, botei o lagadão Só pra dar o clima E as novinha por no chão, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bota a mão O joelho e vai no chão, bota a mão, bota a mão O joelho e vai no chão Mercantil Queiroz Jack Lanchi O rei dos colchões J.M.C. Júnior e Chos Luciano da Preissão Sonho e Acessórios Fiorema, Legança e Estilo Pátio do Júnior J.M.C. Matriu Té Fátima da Amizade Carros do Cajós Moradão Bora meu patrão É nota tomo e cais Sersinho do Ita Mercantil Itapira Bora que maneira essa sua cara Meu patrão forte Bora lá no Mega Mercantil Nasci na capital Criado no interior E novinha chegou Fiu do 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 Fiu do do, vaquejada Torró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem E puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no império Futeado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o cargo Conquistando o coração Fiquei com coragem e puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no império Futeado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o cargo Conquistando o coração Peim, em, respeito o paredão Olha quem chegou, o machuco do masagão Ei, ei, eu pego o bancadão As copinhas vão chegando, é pra descer E aí, macho, vai disputar teu som com o meu? Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não vai no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não vai no meu paredão Lá sopa, Roberto do Sars Uou, uou, só a TVC de tretenimento Bora, rocha o vadeiro Bora, você, meu vadeiro estorado O rei do chão Nasci na capital, criado no interior Eu novinha, chega, eu fico do dovo Fico, tô vaquejada, por ódio e maridão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rindo na cidade pra gastar no interior O capi, meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Que tem rico na cidade pra gastar no queridão Botado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão As novinhas vão chegando e vão descer até o chão E aí, mas tu vai querer me escutar comigo, vai? Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Vai se pintar em todas Ó, cabuleiro, pai de amor, falinha o teu rozeiro Ó, olha, cabine de guatu, amor, Raquel, Muniz Ô, ô, Lucas Foraú É moído, rapaz Uhul Gilberto, C.B. de Capistrano Toca junto o espetinho Paredão.com Sul no Multimarca, Salô, Quênis Toca aí, Betinho Da S.W. Porto Transrapdo Xandida e você J.M.5 Bora, Maxon J.M.A. J.M.A. Pra parar você sentando de uma vez J.M.A. 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 Ela sentou em uma vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou em uma vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Paredão Automania, Paredão Júnior, R.D. Paradinha, Paredão Raimundo Mesquita Sábado Mediuno Oficial dos Paredões Rio de Janeiro Paredão da Curtição, Francisco Produções Alô, Márcio Rezende, meu patrão, Edvan, aquele abraço Ela é do Parque União do Rio de Janeiro, tamo junto Bora lá, Mega Mercantil, São Francisco Ei, dono de Mercantil, que heróis A organização avançando, para meu piloto Jairão Moral Alô, Jato, Paredão, C.R. Marieta e Boracão, Sandré Júnior, Doutor, R.D. Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão, sobe, desce sem parar Em cima do paredão, a mulherada muito pouca Balançando a rabeta, ninguém fica parado Quando escutar a corneta Descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás, com a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, rei, a machanada grita A cornetinha estourou Abreu do Vagreira, churrasqueira, conhola Espaço da presa, amiga Juliana Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão, sobe, desce sem parar No som do meu paredão, a mulherada muita louca Balançando a rabeta, ninguém fica parado Quando escutar a corneta Descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás, com a cornetinha tocar A sobra, Jogando, vai, 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 vai Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei A cornetinha estourou Leandro Mix, o S-Ministro e Guixada Ei, Vinícius, o filho do rei R-D-7, C-D-S, fora do seu palmo O paredão do terrorista 11 C-D-S, em Polespeto Pegou o baile do Marcinho, fora lá no moral E tinha o BD da voz, G-M-C, Formento Estourar de Iguacu, fora cabelo e do Iguacu Tu não tá entendendo, não é muito Bora de assistir a nossa Sávez Black C-D-S, ou C-D-S Bora, Baby Mix Adriano Agrega Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Eu vou fazer besteira Vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar Do jeito que tá, vai dar parararará Eu visto o correnteiro e da gente o dá Você tem que falar Como é que faz, pra esse beijo não faltar Se eu quem quer mais Bom, nesse jeito, tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quem quer mais Bom, nesse jeito, tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o banco fica apaixonado Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Eu vou fazer besteira, vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar Do jeito que tá, vai dar parararará Eu visto o correnteiro e da gente o dá Você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quem quer mais Bom, nesse jeito, tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quem quer mais Bom, nesse jeito, tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o banco fica apaixonado Tô caí, rito da mídia Tô com o pancadão Tranja só frango Bora meu padrão, toma meu primo, véi Ei, ótimo e as minhas, bora já, véu Espaço da beleza, amigo Juliana Ei, lava já, tô alto nível Ó, tu mania, louvou na Ana Vem, eu vou te marcar, minha loja estoura de batida e fé E não meia J.M.C. 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 Bora, boniquinha estourada E a guiação de batida J.M.C. 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 Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de vergonha L.M.C. J.M.C. 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 Tá descendo dor, tá descendo dor O seu vizinho e a cara do bumbum E seu bumbum tá entoitado Tá descendo dor, tá descendo dor Tá descendo dor, tá descendo dor E o que? Vai! He, 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 olha aí o vizinho He, 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 olha lá He, 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 olha lá Vem com esse vovô Bota o suí, guarda o suí, vai, 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 vai Zezinho, divulgação de Capistano Lucas Martins da Piona Matheus Zinho e Quixada RDCS, Gilberto Ceres E aí, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de realizar É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Tô para regular Relaxa, vou dar um jeito Deixa eu ter minha paciente Deixa eu te falar Acabei de realizar É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Tô para regular Relaxa, vou dar um jeito Vai! Sou psiquiata no bumbum E seu bumbum tá indo Tá descendo dor O tá descendo dor Subindo empinado O tá descendo dor Subindo empinado O tá descendo... É pra joia, capricha, meu rei Vai! 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 O psiquiata do bumbum E seu bumbum tá indo Tá descendo dor O tá descendo... O tá descendo... O tá descendo... O tá descendo dor Subindo empinado O tá descendo... Reco, reco, mamãe Vai! 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 É, 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 é Vai lá, recu, meci, burro É, 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 é Vai lá, recu, meci, burro É, 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 é Vai lá, recu, meci, burro É, 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 é Vai lá, recu, meci, burro Com o meu temebroso Tem ronda, capitão Paredão, aborde Paredão da cortisão Do maranhão Por isso Do céu, tá cavernoso Olha, junho, despejinho Cabe estranho, meu matrão Ô, pegada de forra Forração do morão Bora, lexão da tripe De onde ele tá aí, por céu E ele tá funcionado Liga o Variedades Com o Tópico Olha, pegada do forra Largada E por isso Que eu te quero Tu vai perder, não Se é caramba, parceira Vão E seu cavalo genuí O de Cedias Olha, eu nasci E me criei No longo do cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr E ela não me apoiava O relacionamento Me desandou Quando eu escolhi ela Eu alvaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Fora meu parceiro Júlio Bandeira É de São Cléde É Cléde Minha patrô Forte Forte Calhapinha Na pé Meu patrão Jardel Tamo junto Olha, eu nasci E me criei No longo do cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci O meu primeiro amor Queria correr Foi Ela não me apoiava O relacionamento Onde já andou Quando eu escolhi ela Eu alvaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada Depois ela Fora meu parceiro Entrando Meu patrão Tô de bombaça Restaurante Sofran Tamo junto É as divulgações Isaías, bote, óculos, vagabundo Cadê de São Paulo, rapaz É moída, papo e louco Diego Brasilinski Tamo junto Para o meu companheiro Barramas, barra, bota Zé Belim Meu patrão forte Neto Produções É que que eu falo Se liga, vou usar a mão Pra tocar no seu paredão Isso é meu largado ao vivo Onde tô pequeno Ela mexeu com a minha mente Balançou meu coração Que novinha linda Me enche de tesão Toda gostosinha Muito excitante E sabe ser fiel E sabe ser amante Sabe ser fiel E sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer com a bunda Deixa ela dançar Vai, deixa ela mexer com a bunda Não vai ser uma dança Que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança Que vai mudar sua postura Deixa ela dançar Vai, deixa ela mexer com a bunda Deixa ela dançar Vou, deixa ela mexer com a bunda Não vai ser uma dança Que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança Que vai mudar sua postura Ela mexeu com a minha mente, balançou meu coração Fiquei novinha, linda, me enche de tesão E toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel e sabe ser amante Sabe ser fiel e sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer com a puta Deixa ela dançar Deixa ela mexer com a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar Vou deixar ela mexer com a puta Deixa ela dançar Vou deixar ela mexer com a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Vigorento Central, bora meu patrulhado Juno do Danone, de maré pra venta, piúna é moral Lava jato alto nível, bora meu patrulhado Bom beijo meu carro rico, FGTEC fibra Foto mania, leu no de marca Ô, doutor, roxia, deixa eu vir, já tem me ciclo Acabei de completar 18 e mamãe me presenteou com o carro Engatei no meu paredão do carro um genuário 18 e ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde chego eu ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Acabei de completar 18 E mamãe me presenteou com o carro Engatei no meu paredão Do carro xenoado e supe ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Olha a sua música e roginho vaqueiro Vai, vai, é de Ancel de Guatu Teu parceiro com o homem de Fortaleza E Ancel de Guatu Rei do iPhone, oficina com o teu jeito Boca, boa, toca Ronaldo, Pareto de Guatu Canal Aperte o Play, divulga mais um em meu véi Quero sentir de novo O calor do seu corpo colado no meio Aquele beijo sapado que um dia me deu Ficou saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana de antigo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana de antigo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Ei, em nome de erros, divulgações Bora meu cumpadinho aí Bora meu parceiro aí Do cajado, eu tenho estourado Para então, cabo onço Metropolal Esse aí, divulgações Os sustentes Tamanha, equipe, altas horas Para então, madala Sítio do Gilção Ei, eu tenho lembroso Francisco Produções Adriano Promoções R.D. Paradis Olha a pegada do vagabão aí Vamos aí Por que me deixou Meu amor Por que me deixou Por que me deixou Meu amor Por que me deixou Chora não, Gizé Cê meu porra, uma cara viva Gerva Baby Mix Flex Cedês Onde Cedês Gilberto Cedês Miqueia Cedês BF da Molde E Cedês Cê meu porra, uma cara viva diferente, papai Fama de amor Hoje eu não vou trabalhar Vou ficar aqui nesse bar Hoje eu tô tomando todas Hoje eu vou me embriagar Quero a senha do wi-fi Pra poder localizar Quero uma foto sua Pra saber onde está Boa, me faz um favor Me diz aonde está A milhares de quilômetros Hoje eu vou te encontrar Onde está Você Por que me deixou Pelo amor Por que me deixou Oi, oi Por que me deixou Pelo amor Por que me deixou Por que me deixou Pelo amor Por que me deixou Por que me deixou Pelo amor Por que me deixou Carreta, moça, prodiz O paredão do terrorista Paredão pra tudo seu jeito Hoje eu não vou trabalhar Vou ficar aqui nesse bar Hoje eu tô tomando todas Hoje eu vou me embriagar Quero a senha do wi-fi Pra poder localizar Quero uma foto sua Pra saber como está Tua me faz um favor Me diz aonde está A milhares de quilômetros Hoje eu vou te encontrar Onde está você? Por que me deixou? Meu amor, por que me deixou? Por que me deixou? Meu amor, porque me deixou Porque me deixou Meu amor, porque me deixou Porque me deixou Meu amor, porque me deixou É papo, pô R, D, C, S, E, D Rodolfo, Sonho e Charlo, B Equipe do Solitário Equipadora do Alçul O paredão do Amoré Pare de ADCC Torca André da Saveiro Porroseira Paredão da Missões Dora de Guixada Lamião de Lebroso André Pachona, do Palão do Iguardo Roni da Ribandê O Paranô do Florista Eu passei o doutor Paulo Vão me empurrar Bota que a joelha solda Lão de CTS Eu tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último boi E quando olhei do lado Quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Pra que eu vi Peguei minha namorada Pra um vaqueiro ver Aí foi zero boi Agora que eu vi Peguei minha namorada Pra um vaqueiro ver Na vaquejada eu aceito Mas o pior é ficar sem você E o que? Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Olha que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Eu ia bater a senha Eu ia bater a senha Era o último boi E quando olhei do lado Quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Agora que eu vi Peguei minha namorada Pra um vaqueiro ver Aí foi zero boi Agora que eu vi Peguei minha namorada Pra um vaqueiro ver Na vaquejada eu aceito Mas o pior é ficar sem você E o que? Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Olha que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Olha que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Olha que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Que o meu avanço Você é desse Tipo o som de pataleza Pegada de forró A meu parceiro é nele Farramos, vá Onde são todos no forró JP Pan É o meu restaurante Adela Grande Churrasco Espaço da beleza Minha patroa de ano E Juliana Caju, rei da solda Homem de Baturité Robbineu, campeador moral Alô, meu parceiro Caju, rei da solda Homem de Baturité Onde você é desse Campeão, pois pessoa Melão do Paragão Carreta, moça, pois Onde você é desse Você que quis me enganar Agora não adianta reclamar Dizer que mudei E não vou atrás Agora quer voltar Pra mim não dá mais É cagol Eu tô putão Tô surto Na baga Caju, meu pé Com as tuas amigas Segunda, segunda-feira Já fica comigo Tenta só Entra na fila A Copó é Santa Braba Tô cheio de rapariga Alô, meu parceiro 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 Caju, rei da solda Segunda, segunda-feira Quem quiser ficar comigo Tenta só Tenta na fila A Copó é Santa Grande Tô cheio de rapariga Caminhão, porto Cês, zoa Toca meu bolas, garot E ela tá vendo Dica de ideia O meu parceiro Nau, do Paranão Do Iguaçu Oh, que silencio Plexi, né Uh, um Para não ter um instante Vai na multona O meu parceiro Juni, babacu Oh, que marrinho Toca meu bolas, garot Que cante de palha Nesse Toca meu bolas, garot Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me vai mudar Porque minha alegria é ver a poeira no ar Tá quieta e muito pesado de estalar um maltotão Dança de roxo colado, toma banho do suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o preto, abra bala e sol, sol Ei, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não toco por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver a poeira no ar Tá quieta e muito pesado de estalar um maltotão Dança de roxo colado, toma banho do suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abra a mala e sol, sol Ei, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não toco por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não toco por nada Meu parceiro Júnior, o que é que tá em todas? Com o meu forró, o do pai do amor O meu parceiro Toro e você, roxo o pegador Ó, ora Lucas Moral Ó, beca, né de forró O meu parceiro Júnior, o homem com seis, são varanhas com o forró Toro, papai, baía da mozuna Onde cês, onde cês, onde cês, caminhão com as pessoas A rei do lobo cês, bua